E aí galera do canal, voltando aqui com The Evil Evil 2, fiquei aí duas semanas ausente, vamos lá, vamos voltar, ver onde a gente parou, agora eu coloquei aqui uma facecam aqui, vamos ver se fica bom. Lembrando ainda a gente parou, a gente foi buscar informações pro Anil, e agora a gente tá voltando lá, pra conversar com ele, porque eu ainda fiquei brincando de tiro de guerra. A propósito, por que você acha que ele decidiu ir pra prefeitura? Provavelmente tem a ver com um emissor de campo estável que ativamos lá. Caramba, o que é um emissor de campo estável? É uma máquina que estabiliza temporariamente uma área de um ambiente STEM se ele começar a desmoronar, não chega nem perto de ser poderoso e eficaz como um núcleo, então só usamos pra emergências. Ele não parece estar funcionando. É, mandamos o Harrison e uma equipe de segurança pra ativá-lo quando chegamos. Espero que estejam bem. Talvez você devesse vir comigo. Se eu achar a Lily, podemos sair daqui juntos. Sem chance. Só saio desse refúgio se for pra sair completamente de Union ou se me obrigarem. Cara, o Harrison é muito bundão. O que é essa Lily que você fica falando? A Lily é minha filha. Ela é o núcleo. Não me admiro que esteja tão determinado a achá-la. Sua ajuda seria muito útil. Vou te ajudar daqui quando puder, mas não vou lá fora. Ela é só uma menininha. Eu sei, mas apelar pro meu lado emocional não é um bom jeito de me convencer de alguma coisa. Desculpa, simplesmente eu não sou assim. É, eu percebi. Como você sabia que esse sinal vinha do cara que eu falei? Meu comunicador enlouqueceu quando você tentou ligar antes. Alguma coisa estava causando interferência, uma frequência que eu nunca vi antes. E vinha do depósito em que você estava. Pouco antes de você ligar, o sinal desapareceu. E daí, bã, estava na prefeitura. Quando você disse que esse cara era poderoso e que eu tinha perdido... Bom, era lógico que ele era a origem do sinal. Que tipo de poderes estamos falando aqui? Ele invocou aquelas coisas como se controlasse elas. Daí ele simplesmente se teletransportou. Parece a última vez que estive no STEM. Mas todos em Union foram testados antes de serem colocados no STEM. Não deixaria um psicopata entrar. Bom, eu entrei. Eles não me testaram. Mas você não é um psicopata. Né? Hum. Deixa eu só lembrar aqui que eu fiquei duas semanas sem jogar. Deixa eu só lembrar aqui. Passa. Nota. Não, não, não. Não, não, não. Vamos lá. Alguém já me viu aqui, eu nem sei onde que tá. Não sobrou nada dele aqui. Não sobrou nada dele. Vamos pegar aqui os kits que a gente precisa. Fiquei duas semanas sem jogar, tô perdidinho. Ok. 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 Vamos lá. Eu ia ver mesmo, estava em cima da árvore. Não vai levantar não, né filho? Vamos por aqui no nosso objetivo. Deixa ele quietinho lá. Vamos entrar aqui para ver o que tem. Cara, você abre a porta e o bicho sai de frente com você. Pelo amor de deus. Você é louco. Vamos lá. 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 A gente chama mais um agente. Pelo menos tem umas cápsulas de escopeta Tem uma casa brilhando ali Puta merda O que eu fui inventar? Sai daqui, filho Vai embora, vai Vai embora, vai embora Vai embora, vai embora Vai embora, vai embora, vai embora Só meio burro, né? Será que ele abre aqui? Abre Abre, abre Vai tomar uma aqui Vai ser uma só Uma fila da mãe Dá mais uma bala aqui que eu precisar Deixa eu dar uma recuperada aqui Deixa eu já passei por aqui Abre Cara, esse barulho Aterroriza demais Tem uma ali deitada Não vou nem mexer Abre 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 Cê tá louco Abre 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 Deixa eu tomar um café aqui e recuperar essa correria que eu dei aqui, pelo amor de Deus. Bom galera, vou encerrar aqui e vou ir para a medula aqui, onde ele pediu, ele passou a senha. Depois eu volto no próximo capítulo para mostrar para vocês, é isso aí, espero que tenham gostado, valeu e até a próxima.